Outro assunto, e aí também tem a ver com os governadores, Tales, que eu queria trazer com você, é em relação aos combustíveis, né? E aí isso tem a ver com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que voltou a acusar e a culpar os governadores e também os senadores pelos altos preços dos combustíveis. Arthur Lira disse que os chefes dos executivos estaduais cobram agora soluções visando as eleições de outubro. Ele escreveu também no Twitter, a Câmara tratou do projeto da lei que mitigava os efeitos dos aumentos dos combustíveis, enviando para o Senado, virou patinho feio e genie da turma do mercado. Diziam que era intervencionista, eleitoreira, agora no início do ano eleitoral, governadores como Wellington Dias à frente cobram soluções do Congresso. Com os cofres dos estados abarrotados de tanta arrecadação e mirando em outubro, decidiram que é hora de reduzir o preço. E essa manifestação acontece justamente após os estados anunciarem que vão descongelar o valor do ICMS cobrado nas vendas dos combustíveis, marcado para o final desse mês. Assim, o descongelamento do imposto, ele deve acontecer como previsto inicialmente no finalzinho desse mês, 31 de janeiro, já valendo para fevereiro. O governador do Piauí, Wellington Dias, ele respondeu à Lira dizendo que a proposta de alterar a cobrança do ICMS não tem base técnica e causa desequilíbrios a estados e municípios.